Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O Tarani X9D Plus é um verdadeiro clássico em matéria de rádio. E hoje nós vamos mostrar pra você o porquê que é tão interessante você considerar ter um desse também pra voar com seus drones. Se liga na coluna que a gente vai mostrar pra vocês. É motivo de muita alegria saber que você tá junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte nossos vídeos, você que acompanha aqui o conteúdo aqui da Coluna Drone, é uma honra saber que você tá junto com a gente. Pessoal, muito obrigado por fazer da Coluna Drone um canal que cresce bastante, muito mais daquilo que eu já imaginava, daquilo que eu pude imaginar um dia. Especialmente num grupo, num nicho tão fechado, que ainda não é tão popular. E essa é a nossa contribuição aqui pra que esse hobby se expanda cada vez mais e mais. E mais gente se interesse por esse tipo de hobby que é muito bacana, um hobby que pode se transformar numa profissão também pra você também, tá bom? Muito obrigado por essa parceria que você tem junto com a gente aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui na Coluna, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom moçada? No vídeo de novo, pessoal, o que eu tô trazendo aqui, pessoal, não é nenhuma novidade, tá? Como vocês já perceberam, aqui na Coluna eu não tenho aquele negócio de ficar sendo o primeiro a mostrar e não sei o que e tal. Quando dá, dá, né? Como aconteceu no X8 e tudo mais. Mas eu não tenho esse negócio de querer ser pioneiro, sem mostrar em primeiro lugar. Não, o que eu gosto de mostrar são produtos que valham a pena, especialmente pra quem tá começando e pra quem é intermediário mais ou menos, tá bom? Especialmente aquela pessoa que ainda não tem muito o que julgar, o que seria bom, o que não seria legal, o que tem qualidade, o que não tem qualidade. Nosso foco aqui na Coluna é exatamente isso, é mostrar aqui as opções, especialmente aquelas que sejam boas e baratas, né? Então, no vídeo de hoje eu tô mostrando aqui, não é nenhuma novidade pra quem já é droneiro, quem já curte drones há muito tempo, que é um produto já extremamente consagrado. Mas eu faço questão de mostrar aqui, por quê? Embora que ele seja um produto já antigo, vamos dizer assim, mas ele continua vendendo muito. Por quê? Porque ele realmente é muito bom. Tá bom? E muito barato para a classe dele. Mostrado é o seguinte, o que a gente tá mostrando, há um tempo atrás eu mostrei aqui pra vocês um outro rádio, já já vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, e eu vou mostrar mais ou menos o que, por que vale a pena você ter uma segunda opção de rádio da mesma fabricante, ou então do mesmo protocolo, nesse caso a FR Sky, tá bom? Nós temos aqui então um rádio, é um rádio controle da FR Sky, não confunda com Fly Sky. Fly Sky é um fabricante, a FR Sky é um outro fabricante. E eles não se conversam em matérias de protocolos de uso, eles não se conversam, tá bom? Bom, esse rádio aqui já tem um tempinho que eu pedi, chegou em janeiro de 2019, só agora que eu tô conseguindo fazer aqui um... abrir aqui, mostrar pra vocês, fazer um overview. Tem muito, muito vídeo explicando com muita propriedade, com muito detalhe aqui sobre esse rádio, então só vou mostrar aqui apenas uns detalhezinhos mais rápidos aqui pra vocês acompanharem aqui junto com a gente, tá bom? Bom, então, eu fiz aqui o pedido do Taranis X9D Plus, tá bom? O que que vem aqui nesse rádio? Vem, basicamente, aqui um monte de... Adesivos, tá? Um manualzinho rápido, tá? É só um manual, só pra saber o Quick Start, né? Ele tá todo em inglês, tá certo? É um Quick Start tranquilo, normal, né? Vem aqui também um Disclaim, né? Um Quick Start Guide, né? Que são as informações iniciais, tá? Porque ele utiliza uma plataforma própria de funcionamento, né? Que é o OpenTX, né? Ou o OpenTX, tá? Bom, então ele vem assim, tá bom? Vem aqui o rádio, propriamente dito, vem um carregador, que tá aqui, e vem aqui uma Nextrap, né? Nada mais é que uma correia com um balanceador que é muito semelhante ao do QX7, que a gente já mostrou aqui na coluna, tá bom? Você vai colocar aqui o seu balanceador, né? Você solta essa... Desparafusa, coloca aqui, parafusa, e aí você tem aonde você pode... O melhor apoio nessas... Nessas entradinhas aqui no rádio, tá bom? Nesses furinhos aqui, tá bom? E... O que mais? E o rádio em si, tá bom? Vem esses... Ah... Protetores aqui dos... Pros Gimbals, né? E os Sticks, beleza? Bom, moçada, é o seguinte... Então, ó... Eu vou mostrar aqui para vocês... Um outro rádio, que nós já mostramos aqui na coluna, e ele está dentro dessa lancheira, tá? Eu coloco os meus rádios dentro de lancheiras, né? Por quê? Porque esses rádios aqui, que a gente mostra aqui na coluna, são rádios de entrada, são rádios bem baratinhos, tá bom? E eu achei muito interessante o uso da lancheira, por quê? Porque ele é bem... Pelo menos essa aqui que eu estou usando, do Relâmpago McQueen, ele é muito... Protege muito o rádio, ele é bem acolchoado aqui dentro, né? Não sei se dá para perceber aí, mas... Ele é acolchoado e ele cabe certinho todos os rádios que eu tenho, né? Tanto os da FlySky, quanto agora da FRSky. Então, está aí uma dica para você que quer uma bagzinha, você pode usar uma lancheira. Bom, então a gente mostrou há um tempo atrás, esse rádio aqui, tá? Que é um excelente rádio, é um rádio de uso diário, assim, né? Vamos dizer assim, né? É um rádio que eu uso com bastante frequência. Que é o Taranis QX7 também da FRSky. Tá? E por quê? Que eu resolvi, por quê que é interessante você ter uma segunda... Um segundo rádio, conforme você vai... O seu hobby vai expandindo, né? Você vai mergulhando, né? Entrando cada vez mais no hobby. Por quê que é interessante você ter um segundo rádio, né? Porque é o seguinte, vamos supor que você tenha apenas esse aqui. Você adquiriu um rádio de entrada como esse aqui. Você vai começar a perceber, sentir falta, por exemplo, de mais opções de canais. Aqui tem mais canais, aqui tem menos canais. Você... E outra... De repente você tá voando com o seu drone, ou então se acontece alguma coisa, você bate com o seu rádio, você quebra, sei lá, machuca aqui o gimbal, aí você tem que trocar o gimbal, né? Comprar o gimbal novo e tal. E demora isso. Você vai ficar um mês sem voar com o teu rádio. Então, se você tiver aí... Tá com um dinheirinho mais tranquilo, pensa também em ter uma segunda opção da mesma fabricante, tá? Isso é muito legal pra evitar de você ficar sem voar aí, sem se divertir. Sem contar que quando você tem dois rádios, o desgaste vai ser menor, né? Porque você não vai ficar usando todo momento apenas um deles. Você vai ter aqui as duas opções pra você aí fazer o uso deles, tá bom? Bom, quais são as principais características de um pra outro, né? É o seguinte, moçada. Agora, esse rádio aqui, ele, como eu falei, ele tem menos canais, esse aqui tem mais canais, né? Aqui nós temos 16 canais, tá bom? Ele tem telemetria, tem... Os gimbals tem um pouquinho mais de qualidade do que o do QX7, né? Ele vem com a bateria interna, né? Então, são várias opções, né? Como eu já mostrei no outro vídeo, esse rádio aqui, a gente percebe que realmente esse aqui é um rádio de entrada e esse aqui é um rádio intermediário. Depois desse aqui, nós temos outras opções, outros rádios também, mais de maior, de uma classe maior, né? Vamos dizer assim, mais chiques, né? Que seria o X10, né? O Roro X10 e também o Roro X12S, também que são top, top de linha. Porém, esse aqui, pessoal, ele é, sem dúvida nenhuma, o que mais vende, né? Ele não conseguiu, mesmo sendo mais barato, esse aqui sendo mais barato, o QX7, sendo mais barato, ainda o FrSky, tanto a versão Plus, quanto a versão Special Edition, eles ainda vendem mais do que o QX7, que é ainda mais barato, tá? Essa outra versão que eu acabei de falar, a Special Edition, nada mais é que é o mesmo rádio que esse aqui, tá? Só tem uma cor diferente, né? Você pode escolher as cores diferentes e ele também vem com uma antena melhor, né? Uma antena que você consegue rosquear, né? De 5db, essa aqui é uma antena de 3db, e os gimbals deles, eles são gimbals do tipo Hall. O que que seria isso? Esse gimbal aqui, moçada, esse gimbal, ele é uma espécie de um potenciômetro, tá? Com o tempo, da mesma forma que você tem aquele potenciômetro de rádio, né? Aqueles rádios antigos, com o tempo, com muito uso, esses potenciômetro acabam diminuindo um pouquinho aí a precisão deles, né? Vão se desgastando. Nos gimbals do rádio Special Edition, eles já são gimbals especiais, são gimbals melhores, o pessoal fala que ele tem maior precisão, mas eu já voei com o Rollo X10, eu não vi tanta precisão assim, tá bom? Mas que eles são muito mais duráveis, tá certo? Mas esse aqui, pessoal, já vi, esse rádio aqui, ele já tá há mais de dois anos no mercado, e você não vê relatos de pessoas tendo problema com a precisão desses gimbals aqui, tá bom? Basicamente é isso. Então, vou falar um pouquinho sobre o rádio em si. Ele é um rádio com OPTX, tá? E ele tem uma das características que é muito interessante em relação lá ao outro, o QX7, é realmente a quantidade de canais, ele tem um transmissor, né? De sinal muito mais forte do que o QX7, nós estamos falando aqui de aproximadamente, dependendo do receptor que você use, mais ou menos aí uns 5 km, você consegue chegar com rádio desse, né? A gente tem report de 5 km com esse rádio aqui, tá? E ele é... É, eu acho um rádio ainda bonito, apesar de ele ser meio antigo, né? Já tá com antigo dois anos, mas na indústria de drones é um pouquinho antigo, tá? Ele é bem construído, embora que a gente vê assim, o acabamento dele não é latão, assim, essas coisas, né? Você vê aqui uns detalhezinhos assim de acabamento, mas ele é bem construído. Uma outra coisa interessante que a gente nota nesse rádio aqui, é que, por exemplo, ele tem várias chaves aqui, né? Ele tem 16 canais ao todo. Você pode, por exemplo, se você quiser, tiver a necessidade, de repente tiver a necessidade de você trocar esse potenciômetro aqui por uma chave de 3 posições, é muito simples você tirar esse potenciômetro e colocar uma chave como essa daqui, né? A ligação é mais simplificada pra poder você configurar, né? O seu rádio do jeito que você quiser, tá bom? Coisa que outros rádios não permitem. Então nós temos aqui, ó, uma chave de... de efeito mola, né? Temporária. Uma chave de 3 posições aqui, 3 posições aqui, 3 posições aqui, um potenciômetro com o... o central, né? A posição central. A gente consegue sentir que ele chegou no meio. Isso aqui é muito legal. Aqui é a mesma coisa, né? Mais um potenciômetro com a posição central, 3 posições aqui, 3 posições aqui e 3 posições aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaves de 3 posições. Somado também mais esse aqui, nós temos uma chave de 2 posições e aqui do lado nós temos sliders, né? E você percebe que esses sliders aqui, ele tem a posição central bem definidinha, assim. Você percebe que ele chegou no meio dos sliders. Aqui também tem outro slider. Esses sliders aqui são muito interessantes pra utilizar, por exemplo, no caso de você precisar um gimbal, né? Você montou uma TBS ou então uma F450 quiser colocar um gimbal você pode utilizar esse potenciômetro pra esse fim, tá bom? Aqui então é o local onde você pressiona, segura o seu rádio, né? Nós temos aqui os sticks. O gimbal, quando a gente fala gimbal, pessoal, é essa peça aqui dentro, tá? E esses são os sticks, tá? Os sticks são bacanas. No caso dos sticks da esquerda, não sei se vocês conseguem ouvir. Ele tem uma espécie de uma catraquinha, alguma coisa assim. Tem gente que tira. Eu vou ser sincero pra vocês, o QX7 eu uso ele com muita frequência e não tiro. Não se necessidade de tirar, tá? Vamos virar aqui o rádio. Aqui então nós temos uma antena, ela é fixa, tá? Essa antena aqui. Diferentemente que é a Special Edition, você consegue tirar essa antena e colocar outra. Tem uma PigTail aqui. Nesse caso aqui não, ela é fixa, tá? Aqui nós temos uma baia, mesmo do mesmo esquema que tem do QX7, você tem uma baia onde você pode colocar um módulo. O módulo, pessoal, é o seguinte, de repente se você quiser fazer um long range, você pode colocar um módulo que é uma peça, você conecta aqui e você pode conectar, por exemplo, um módulo da TBS, uma Crossfire, etc. E aí você tem o rádio, ele vai deixar de transmitir aqui por essa antena, vai começar a transmitir pela antena do módulo. E aí você consegue fazer long range, né? Voo long range de nove quilômetros, sei lá, né? Então tem esse módulozinho, você pode usar um módulo, por exemplo, de outros rádios, como por exemplo, da JR, né? E tudo mais, tá? Aqui nós temos uma saída de fone, uma portinha para você fazer a atualização de firmware, firmware e tudo mais, tá? Aqui uma porta training, aqui nós temos uma luzinha LED, essa luzinha LED serve para quê? Esse rádio aqui, diferentemente que aquele QX7 lá que eu mostrei, o QX7 ele vem pilhas e esse aqui é uma bateria de nítio, né? De níquel de 2.000 mAh, tá? De 2S. Então você tem aqui uma bateria recarregável, que é muito legal, né? Diferentemente que o outro lá, que é a pilha. Nós temos uma entrada aqui, um plug plug para essa bateria e outro plug aqui, tá? Esse aqui é um plug reserva. Esse plug aqui você pode conectar uma bateria lipo, normal de um drone, de 2 a 3S, tá bom? Ele aceita 2 e 3S. E aqui nós temos um cartãozinho de memória que inclusive já veio um cartão de memória aqui, tá? Por que que tem esse cartão de memória? Porque é o seguinte, esse rádio aqui você consegue você consegue fazer armazenar até 60 aeronaves, né? Ou modelos diferentes. Então se por exemplo você tá com esse rádio aqui esse rádio, sei lá, se a dissidenta cai na água, sei lá, você tira lá o seu cartão de memória e conecta no outro rádio dele e passa todas aquelas configurações dos modelos ele vai junto com o cartão de memória. Isso é muito legal. E é o caso de expansão, né? da quantidade de modelos. Isso é muito legal, tá? Porque imagina você tem 60 drones e aviões diferentes e de repente você perca o rádio, né? Quebre o hardware aqui, né? Quebre a máquina e você não tem... você tem que configurar um por um de novo. É um porre, tá? Beleza, então? O que mais que tem por aqui? O que mais? Ah, aqui a entrada do carregador da bateria, tá? Eu levei duas horas para carregar a bateria completa nesse caso aqui. E aqui para finalizar temos os trins, tá? Trins tradicional como todos os outros rádios. Vamos ligar aqui. Esse rádio aqui, pessoal, é muito bacana também. Uma coisa que eu acho muito legal você... É um rádio desse aqui porque é o seguinte. Quando você está voando, né? Você está voando, por exemplo, um drone racer, por exemplo. Você não fica olhando para o rádio, né? Então é legal porque ele tem as vozes já configuradas já de padrão. Você não precisa falar em nada, né? Você chega aqui, por exemplo, você está voando lá olhando para o drone e você ouve as configurações... As configurações, né? Por exemplo, se você perder... Está com uma telemetria, né? O sinal está ficando fraco, tal. Ele vai falando. Isso é muito bom. Outra coisa é que ele também tem uma espécie de vibra-call igual um celular. Ele também começa a vibrar. Também ajuda bastante aí você está operando o seu rádio, certo? Como eu mostrei, então, ele vem com... o firmware dele, né? O firmware nada mais é que o... Vamos dizer assim... o Windows instalado nele, tá? Que nesse caso aqui é o OpenTX, o OpenTX. É um código aberto, né? Qualquer um pode fazer as configurações, tá bom? E ele é um pouquinho difícil de usar, tá? Assim, ele não é tão intuitivo, tá? Então, nesse vídeo eu não vou mostrar muito sobre o OpenTX. conforme a gente vai fazendo o uso dos drones que estão chegando pra gente, aí precisa configurar alguma coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês como configura. Mas a configuração de drones é muito semelhante ao do QX9, tá bom? Aqui nós temos três botões, né? Menu, Page e Exit. E aqui, positivo e negativo, né? Que você rola pra cima e pra baixo. E o Enter fica aqui. Tá certo? Então, chegando aqui, ó. Nós temos aqui as páginas como a gente já mostrou lá no QX7, tá? Onde você pode fazer a seleção das páginas. Aqui você rola aonde você quer chegar o item que você quer. E você clicou aqui e você dá Enter bem fácil, tá bom? Setup, Flight Modes, Inputs. Tá vendo? É bem semelhante ao QX7, tá? Os Mixers, os Outputs, as Curvas, né? Se você quiser mudar, fazer as Curvas, principalmente se você gosta de fazer a autorização no Trottle, por exemplo, né? E tudo mais. Logical Switches, Special Functions, a Telemetria, o Display e chega na página 1 de 12, tá? Lembrando que nesse caso aqui, pessoal, se você quiser fazer mexer na configuração que depois a gente vai mostrar no outro vídeo, a configuração do rádio, você clica, segura aqui e aí você entra no setup do rádio. Você pode mudar o dia, a hora, né? E tudo mais. Você pode fazer as mudanças que você quer aqui no seu rádio. Tá certo? Até nove configurações, né? Vou mostrar aqui rapidinho, ó, cartão de memória, Global Functions, o modo Trainer, a versão do OpenTX, que você pode fazer a atualização, o suíte, né? O teste de suíte, o sistema analógico e o hardware, né? Você pode fazer a mudança aqui das potências do hardware e tudo mais. Tá bom? Calibração e página central, né? A página inicial. Tá bom então? Bom, moçada, então é um vídeo rapidinho pra vocês, só pra explicar o... uma das coisas que me fez adquirir esse rádio aqui, foi o seguinte, quando esse rádio foi lançado, eu lembro que custava mais de mil reais, era mil cento e uns quebradinhos. E de repente, eu vi lá uma promoção, que era as últimas cinquenta peças, tava saindo por quinhentos reais, né? Mais quinhentos e uns quebradinhos lá, saia assim, tipo, com frete grátis e tudo. Então aproveitei no final do ano e pum, acabei adquirindo esse rádio aqui, tá? É... eu vou... pra o meu uso, eu não... eu sempre quis ter esse rádio aqui, mas pro meu uso, eu não preciso de um rádio, tão caro, né? Aquele rádio top, igual um Rolls X10, um Rolls 12, embora que são rádios muito legais, mas eu não vejo necessidade. Um desse aqui, ele é muito versátil, você pode... você vê esse rádio em drones, em aeronaves, né? Tipo, é... aviões, até em carretas, carretinha, rádio controle, eu já vi gente usando esse rádio, porque ele é muito bom. Tá bom? Então nos próximos vídeos, a gente vai mostrando um pouquinho mais sobre o OpenTX conforme a gente vai recebendo nossos produtos, tá bom? Beleza? Então, se curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.